RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos conhecer um conceito muito utilizado na ciência, a árvore filogenética. A árvore filogenética é uma representação gráfica que mostra a relação evolutiva entre os organismos. É necessário enfatizar que essas árvores filogenéticas são hipóteses e não uma verdade definitiva. Essa árvore filogenética apresenta ramificações, e essas ramificações apresentam uma linha evolutiva a partir do que nós conhecemos como ancestrais comuns, que nada mais são do que espécies que deram origem a novas espécies. Neste gráfico, ou árvore filogenética, dizemos que as espécies que apresentam um ancestral comum mais recente são as espécies mais relacionadas, e as que apresentam um ancestral comum menos recente são as espécies menos relacionadas. Para ficar mais fácil a visualização de uma árvore filogenética, eu vou me arriscar desenhando uma aqui para vocês. Então, aqui nós temos as ramificações, que nós aprendemos que vão representar a linha evolutiva das espécies, e nós vamos ter também as espécies. A espécie A, a B, a espécie C, a D e, por fim, a espécie E. Em uma extremidade da árvore filogenética, nós temos os ancestrais, e na outra, nós temos as espécies atuais. Repare que há ramificações. Podemos ver que essas ramificações se conectam em alguns pontos. As linhas da esquerda, que também se conectam nesses pontos, correspondem ao ancestral comum. Então, nesta primeira, é o ancestral comum mais recente da espécie A e B. E naquela outra junção de ramificação, nós temos o ancestral comum mais recente de todas as espécies, da espécie A, da espécie B, da espécie C, da espécie D e da espécie E. Esse é um jeito de representar uma árvore filogenética. Para o nosso próximo exemplo, vamos ver uma árvore filogenética representada de uma forma um pouco mais complicada. Essa forma aqui que vocês estão vendo é muito mais utilizada no ensino superior, em pesquisas ou trabalhos de laboratório. Mas ela não deixa de ser uma representação de uma árvore filogenética. Ela tem todas as características que as mais simples têm. Podemos ver nela um pouco mais complicado, mas conseguimos ver todas as características e os fatores evolutivos que separam as espécies. Neste exemplo, estamos vendo uma árvore filogenética dos hexápoda. Eles são os insetos que possuem três pares de pernas, como a joaninha, a cigarra, o besouro, entre outros insetos. E para o nosso último exemplo de árvore filogenética, nós temos uma que parece muito mais com a árvore. E ela está representando a evolução dos dinossauros. Como nós já aprendemos, lá no começo, na nossa árvore filogenética, nós temos o ancestral comum mais antigo. E conforme a árvore vai se ramificando, nós vamos tendo outros ancestrais de acordo com os fatores evolutivos. E se a gente reparar, aqui em cima, na árvore filogenética, nós temos as aves. Isso mesmo, as aves que nós vemos hoje em dia. Podemos dizer, ao estudar essa árvore filogenética, que as aves são os animais mais próximos que nós temos hoje dos dinossauros. Porque, ao analisarmos essa árvore, vemos que a ave tem ancestrais comuns com outras espécies de dinossauros. Então, isso faz das aves um pouco mais relacionadas aos dinossauros do que outras espécies que temos atualmente. Eu não sei para vocês, mas para mim é muito legal pensar que o animal que vive hoje em dia é parente de alguma forma dos dinossauros que viveram muito tempo atrás. Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre árvore filogenética. Bons estudos e até a próxima aula!